Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante. Quais as opções de tratamento para a queratose pilar? Já sentiu umas bolinhas ásperas, muitas vezes avermelhadas, na região dos braços ou nas coxas? Esse é um dos sintomas muito comuns de uma condição chamada queratose pilar. Vamos te indicar algumas opções de tratamento nesse vídeo, mas você precisa acompanhar até o final para garantir o melhor resultado. Existem diversas opções de tratamento, mas é interessante ressaltar que os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Então o melhor tratamento deve ser indicado por um profissional de saúde. Vamos às opções. Cremes e loções com ácido lático, glicólico ou saricílico podem ajudar no esfoliar a pele, suavizar as protuberâncias e reduzir a aparência de queratose pilar. Cremes contendo ureia são eficazes na hidratação profunda da pele, ajudando também na suavização na área afetada. Terapias de luz, como a luz pulsada ou laser, podem ser usadas para o tratamento, visando reduzir a inflamação e melhorar a textura da pele. Procedimentos dermatológicos, como peelings químicos, quando realizados por dermatologistas, podem ajudar a esfoliar a pele e melhorar sua aparência. Cuidados com hidratação, como manter a pele bem hidratada, é fundamental. O uso regular de cremes e loções hidratantes pode ajudar a prevenir o ressecamento e a descamação. Em casos mais graves, um dermatologista pode prescrever tratamentos tópicos mais fortes, como o córtico-esteróides. Uma opção recomendada por diversos dermatologistas e aprovada pela Anvisa é o QP Solution. Ele tem formulação específica para o tratamento da condição e garante ao usuário a sensação de cuidado que a pele merece. Lembre-se, cada pessoa é única e com os cuidados adequados e acompanhamento de um profissional, é possível melhorar a saúde da sua pele. Em resumo, existem diversas opções de tratamento, incluindo o QP Solution, que pode ajudar vocês no tratamento da condição e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Espero que as informações tenham sido úteis. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e um comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!